Eu vou ler para vocês um relato do site casafantasma.org. O nome do relato é Casa à Venda. O relato a seguir foi enviado pela Catarina de São Paulo. Em 1995, eu estava frequentando uma faculdade em São Paulo. Eu estava entrando no segundo semestre do último ano. Em um final de semana, eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe. Ela mora em uma cidade que fica a três horas e meia de São Paulo. Eu estava toda confortável no carro ouvindo música que o rádio tocava. Já estava dirigindo quase que meia hora quando eu vi uma placa pendurada em um porte que estava escrito Chácara à Venda. E embaixo tinha uma flecha apontando para uma estradinha de terra isolada e empoeirada ao lado da rodovia. Eu pensei em dar uma olhada, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade. E sempre gostei de morar em Chácara. Eu morava em uma quando morava com meus pais. Então, parei o carro, dei a ré e fui para a estradinha de terra. Depois de uns 15 minutos nela, a casa apareceu lá na minha frente. Era uma casa branca de dois andares com uma varanda bem grande na frente. Impressionada com a beleza da casa, eu não notei o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele. Eu parei na frente da casa, peguei a minha câmera fotográfica. Eu tinha levado para tirar umas fotos da minha família. Essa câmera para tirar umas fotos de dar casa e mostrar para minha mãe, para ver o que ela achava e do que poderia ser a minha futura casa. A casa tinha uma pequena cerca de madeira, com um pouco mais de 3 metros e meio de altura e um portãozinho de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores e tinha uma mesa de madeira nela. Eu fiquei no portão e toquei a campainha. Um pouco depois, a porta da frente abriu e uma mulher, já de idade avançada, vestindo uma calça preta e uma blusa marrom, veio ao meu encontro. Ela era baixinha, um pouco gorducha e tinha a cabeça coberta de cabelos grisalhos. Ela falou um bom dia, todo simpático e com um sorriso que ia de orelha até orelha, como se já me conhecesse. Eu tirei fotografias de todos os cômodos enquanto ela ia me mostrando a casa. Depois de ter visto a casa toda, eu voltei para o meu carro e segui o meu caminho. Enquanto voltava para a rodovia, uma sensação de felicidade e contentamento se apossou de mim. Eu pensei comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos a um preço que eu podia pagar. Uma semana depois, já de volta em São Paulo, eu fui em uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filme. Eu voltei para a minha casa e liguei para a minha mãe para falar que no final de semana eu ia lá novamente para mostrar as fotos da casa. Enquanto ainda falava com ela no telefone, eu sentei na sala para ver as fotos. Eu peguei aquele envelope amarelo, dei uma olhada das fotos e soltei num grito. O telefone que eu segurava com a cabeça e meu ombro caiu no chão, junto com as fotos. Eu pulei para trás, passando por cima do sofá e parei atrás dele olhando as fotos no chão. Eu estava chocada. Não acreditava no que tinha visto. Então, eu me toquei que a minha mãe ainda estava no telefone e devia estar assustada. Eu peguei ele, eu peguei ele, o telefone, e ela estava falando. Alô, filha, você está bem? Alô? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela esperar um pouco. Depois de um tempo, incompletamente que... Como é que é? Depois de um tempo, em choque e um pouco confusa, eu juntei coragem e abaixei até o chão para examinar melhor as fotos. Não eram as fotos da casa que eu tinha visto, mas sim de uma casa... De uma casa... Como é que é? Mas sim de uma casa tinham sido... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estou olhando errado aqui. Espera aí. Não eram as fotos da casa que eu tinha visto, mas sim de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os quartos estavam negros, feito carvão. As paredes completamente chamuscadas e somente o resto das estruturas do que, algum dia, já tinham sido alguns móveis. Parecia que a casa tinha sido devorada pelo fogo. O choque e a confusão logo se transformaram em medo. Eu pensei que eu poderia ter pegado as fotos de outra pessoa. Mas as fotos que eu não tirei da casa estavam lá. Da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei. Simplesmente queimei todas, sem um segundo pensamento de reflexão. No final de semana, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. Eu fui pela mesma estrada, ansiosa e nervosa. Eu fui devagar na rodovia, procurando a placa Chácara à Venda e a estrada empoeirada e isolada. Para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço de rodovia e não achava a estrada que eu tinha pegado antes. Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma. Se alguém me falar que eu estou enlouquecendo, é capaz de eu acreditar. O meu psicológico falou que aquilo tudo não aconteceu, que eu não vi a casa e nem as fotos, que eu imaginei tudo. Talvez ele esteja certo, mas quem pode realmente dizer o que é real e o que não é? Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos. Talvez, se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Talvez, se eu ainda não me arrependo de ter queimado.